Um em cada cinco veículos registrados aqui no Rio Grande do Sul está com o pagamento do IPVA 2016 atrasado. Isso significa que a arrecadação com o imposto está bem abaixo dos R$ 2,4 bilhões esperados pelo governo gaúcho. Para diminuir o prejuízo, a receita estadual está aumentando a fiscalização. Hoje teve blitz aqui em Porto Alegre. Na capital, a taxa de inadimplência chega a 21%. Os veículos com placas de final 1, 2 e 3, que circulam com o imposto atrasado, foram o foco da ação. Houve um descasamento entre o vencimento do IPVA, que acabou no dia 27 do mês de abril, e o vencimento do licenciamento. O licenciamento ainda tem o final desse mês, mais o mês que vem, e ainda o mês de agosto para ter os seus vencimentos. Dirigir sem o certificado de registro e de licenciamento de veículo atualizado é falta gravíssima. Isso significa pagar multa de R$ 191,53, receber sete pontos na carteira de habilitação e ainda ter o automóvel recolhido. O problema é essa autonomia deles em querer ficar com o veículo, recolher o veículo, não dá uma chance a gente ir ali, pagar e voltar, eu poder retirar meu carro. Tendo o IPVA pago, mesmo assim eu parei, me atrasou, mas acho que tem que ter, na verdade, um pouco. Quem não paga, né? E atenção, mesmo quem pagou, mas ainda não recebeu o documento, devido ao atraso da entrega pelos correios, também é alvo da Blitz. O agente de trânsito tem uma obrigação legal de cobrar esse documento, né? Aí depois o contribuinte lá pode tentar provar que não chegou o documento, tá pago. A Receita Estadual estima que R$ 342 milhões deixaram de ser arrecadados só este ano pelos 712 mil veículos inadimplentes. Cidades do interior que tenham estrutura de fiscalização de trânsito também poderão realizar Blitz. Metade do IPVA arrecadado é repassado diretamente para os municípios.